Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vamos dar início a mais um passo a passo. Na minha confecção, eu estou utilizando o barbante de número 6 e a agulha de 3,5 mm. Na minha confecção, eu estou utilizando o barbante de número 6, com a agulha de 3,5 mm, e o barbante que eu estou utilizando é da Barbantes Crochética. Você pode comprar na loja física de fábrica ou pelo WhatsApp. E sempre tem cupom pra você que segue o nosso canal. Eu estou deixando todos os detalhes aqui embaixo, na descrição desse vídeo. As etiquetas que eu uso na minha peça são etiquetas personalizadas da Etiquetes Personalizados. Etiqueta de couro sintético ou de acrílico de altíssima qualidade, com um envio super rápido. Vocês podem entrar em contato com a Etiquetes através do WhatsApp 11 913 750244. Peça o seu catálogo e conheça todas as promoções. Essa daqui é a peça. Olha que etiqueta maravilhosa, gente, da Etiquetes Dourada. Que nós vamos realizar na aula de hoje. Um lindo trabalho em crochê filé. Pra vocês poderem fazer trilho de mesa, pra fazerem tapete, passadeira. O que vocês preferirem com esse lindo motivo, tá? Super fácil de trabalhar. Na aula, eu ensino a fazer a peça em qualquer medida, tá? Tanto de largura, quanto de comprimento. É só seguir as instruções da aula, pra vocês poderem executar essa peça em outras medidas. Bem facinha de ser feito, bem econômica. Eu diminui um pouco aqui o zoom, pra vocês poderem ver a peça maior. O meu balcão não é muito largo, então, ela tem uma parte aqui pro lado, tá? Mas, vocês podem ver desse lado como que ficou o biquinho de acabamento. Então, agora, vamos ao passo a passo. Eu vou deixar mais detalhes sobre a peça no nosso vlog de informações. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu vou deixar o peso, a cor que eu utilizei, tudo bem certinho no nosso vlog. Então, vamos ao passo a passo. Eu inicio meu trabalho com um cordão de 64 correntinhas. Não apertem demais essas correntinhas, senão, essa parte do trabalho vai ficar muito apertadinha e o final dela vai ficar mais largo, tá? Então, faça essas correntinhas bem soltinhas ou utilize uma agulha mais grossa, tá? Por exemplo, se vocês vão fazer o trabalho com agulha de três e meio milímetros, comecem com uma agulha de quatro, tá? Vai ajudar a vocês fazerem essas correntinhas mais soltinhas. Eu tenho aqui 64 correntinhas. Eu vou fazer mais uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Daí, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto baixo. É, desculpa, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui um ponto alto pra cada correntinha de base. Eu vou chegar lá no final com 64 pontos altos. Então, eu vou confeccionar todos os meus pontos e eu já retorno com vocês. Eu tenho aqui 64 pontos altos pra começar a próxima carreira. Eu vou trabalhar três correntinhas. Que equivale ao meu primeiro ponto alto. Viro a minha peça. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Eu tenho um grupinho de quatro pontos. Todas as minhas carreiras irão começar e terminar com um grupinho de quatro pontos. Todas elas, tá? Agora, aqui pra próxima carreira, eu vou trabalhar. Duas correntinhas. Pulo dois pontos e faço um ponto alto. Formei o meu primeiro quadradinho. Duas correntinhas. Pulo dois pontos e faço o meu segundo quadradinho. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. O terceiro quadradinho. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. E tenho aqui o meu quarto quadradinho. Duas correntinhas. Pulo dois pontos e tenho o meu quinto quadradinho. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de dez pontos altos. Esse aqui já é o primeiro ponto. Então, no próximo ponto, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. E o décimo. Trabalhei dez pontos altos. Agora, eu vou fazer novamente três quadradinhos. Então, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Trabalhei três quadradinhos. Vou fazer novamente uma sequência de dez pontos. Esse aqui já é o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dessa forma. Pra finalizar aqui a minha carreira, eu vou trabalhar cinco quadradinhos, como eu fiz aqui no começo. E quando eu terminar os cinco quadradinhos, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Então, eu vou fazer aqui cinco quadradinhos, quatro pontos altos, e retorno. Trabalhei os cinco quadradinhos, quatro pontos altos, porque eu disse que toda a carreira vai começar e terminar com quatro pontos, tá? E vou começar, então, a próxima. Como eu já disse, começo com quatro pontos. Já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto ponto alto. Dessa forma. Agora, eu vou fazer quatro quadradinhos. Então, eu faço duas correntinhas, venho sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Fiz um quadradinho. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto... Opa! Ponto alto sobre ponto alto. O segundo quadradinho. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, o terceiro quadradinho. Duas correntinhas, e fiz aqui o meu quarto quadradinho. Agora, eu vou trabalhar dez pontos altos. Esse aqui já é o primeiro. No espaço de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos. Então, eu tenho três pontos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Trabalhei dez pontos altos. Faço um quadradinho. Duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Agora, uma sequência de quatro pontos altos. Já tenho um... Dois... Três. Nos espacinhos, sempre são dois pontos, tá? E no ponto alto, o meu quarto ponto. Dessa forma. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer um quadradinho. Aqui, gente, é a metade da minha carreira. Então, tudo que eu fiz até aqui, eu faço espelhado pro lado de cá. Então, se aqui, ó, eu tenho quadradinho, aqui é a metade. Então, aqui eu vou ter que ter quatro pontos, um quadradinho, dez pontos, quatro quadradinhos. E os meus quatro pontos eu faço espelhado, tá? Vou mostrando pra vocês. Então, aqui é o meio. Agora, eu tenho que repetir aqui, ó. Quatro pontos. Então, eu já tenho um, dois, três, e quatro. Depois de quatro pontos, eu tenho um quadradinho. Então, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos. Depois do meu quadradinho, eu tenho dez pontos altos. E eu vou repetir. Então, eu já tenho um, dois, três. Sempre que a gente fala em trabalho espelhado, é isso, tá? É repetir o que a gente tem do outro lado, sempre começando aqui do meio. Sempre começando da parte mais próxima. Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui fazendo dez pontos altos, quatro quadradinhos. Depois, os meus quatro pontos altos. Finalizei a carreira. Começo a próxima com quatro pontos altos e retorno. Iniciei a minha quarta carreira com o meu bloquinho de quatro pontos altos. Então, agora, eu vou fazer três quadradinhos. Então, duas correntinhas, faço o meu primeiro quadradinho. Duas correntinhas, o segundo quadradinho. Duas correntinhas, o terceiro quadradinho. Vou trabalhar uma sequência de dez pontos altos. Esse já é o primeiro. O segundo, o terceiro. Quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. E dez. Trabalhei dez pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos e faço um quadradinho. Agora, eu vou fazer sete pontos. Esse é o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Duas correntinhas, faço um quadradinho. Cheguei ao meio da minha carreira. Trabalho pra cá a forma espelhada. Então, eu vou trabalhar sete pontos, um quadradinho, dez pontos, três quadradinhos e quatro pontos altos. Já começo a quinta carreira com quatro pontos altos e retorno. Então, eu já iniciei a nossa quinta carreira com o bloquinho de quatro pontos, tá? Sempre no início e no final da carreira, o bloquinho de quatro pontos. Agora, eu vou fazer seis quadradinhos. Então, duas correntinhas, o primeiro quadradinho. O segundo. O terceiro. Sempre que eu for fazer quadradinho, eu pulo dois pontos, tá? O quarto. O quinto. Vejam sempre dois pontos. E o sexto quadradinho. Agora, dez pontos altos, sendo que esse já foi o primeiro. Sempre dentro do espacinho, são dois pontos. Então, eu tenho dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. E um quadradinho. Cheguei aqui na metade da minha carreira. Pra outra parte, vou trabalhar de forma espelhada. Então, dez pontos, seis quadradinhos e o meu grupinho de quatro pontos. Inicio a próxima carreira com o grupinho de quatro pontos e retorno. Iniciei a sexta carreira. Nessa carreira, novamente, eu começo com o bloquinho de... Desculpa. Eu começo com seis quadradinhos, novamente. Fiz o bloquinho de quatro pontos, né? E agora, seis quadradinhos. Um... Dois... Três... Gente, às vezes, em trabalho de crochê filé, tem quem reclama que o vídeo fica lento, fica demorado, porque fica mostrando os pontos, tá? Gente, quem quer adiantar, o YouTube tem aqui o recurso de velocidade, tá? Vocês podem colocar pra ir mais rápido, tá? Só que assim, eu faço também acompanhando quem precisa de ir um pouquinho mais devagar, tá bom? Dois, três, quatro, cinco. E agora aqui, ó, o último quadradinho. Então, eu trabalhei seis quadradinhos. E agora, eu trabalho sete pontos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Duas correntinhas e faço um quadradinho. Duas correntinhas e cheguei no meio da minha carreira. Então, agora, eu trabalho daqui pra cá de forma espelhada, tá? Vou concluir essa carreira, inicio a próxima com o meu bloquinho e retorno. Comecei a carreira de número sete, já fiz o meu bloquinho de quatro pontos. E agora, eu vou trabalhar novamente seis quadradinhos. Então, um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Trabalhei os meus seis quadradinhos, vou trabalhar um bloquinho de quatro pontos. Já tenho um... Dois... Três... E quatro. Duas correntinhas, faço um quadradinho. Duas correntinhas, estou aqui na metade da minha carreira. Daqui pra cá, vou fazer a forma espelhada. Finalizo essa carreira, vou iniciar a próxima. Aliás, eu já vou passar como eu vou fazer a próxima. A próxima é só quadradinhos, tá? A próxima, eu vou ter o bloquinho de pontos no início e no fim. E ela vai ser toda de quadradinhos. Então, eu vou completar essa carreira, vou fazer a próxima de quadradinhos e depois eu retorno. Então, eu iniciei aqui, ó, já com o início da carreira de número nove. Eu estava fazendo a carreira de número sete com vocês. Fiz a carreira de número oito, como eu passei somente de quadradinhos e iniciei a nove. Aqui, vocês podem ver que eu tenho a metade do meu motivo, tá? Esse trabalho nós podemos fazer em qualquer comprimento. Quem quiser fazer ele super comprido, tá? Pode fazer, é só seguir todas as informações que eu já vou ir passando pra vocês durante a aula. É só ir repetindo os motivos. Como nós iniciamos com a metade aqui do motivo, eu sempre gosto de terminar também com a metade do motivo, tá? Pra que as duas pontas fiquem iguais, tá bem? Então, eu inicio aqui com a metade do motivo, lá do outro lado eu vou ter assim, né? A metade do motivo também, pra ficar lá do outro lado. É assim que eu gosto de trabalhar. E ponho quantos motivos eu quiser aqui no meio, no comprimento, eu vou inserindo motivos, né? Até atingir a medida que eu quero. E agora, nós vamos começar a fazer o motivo completinho. Então, eu vou trabalhar até a metade dele, porque depois é só fazer essa parte igual nós já fizemos aqui. Então, daí, depois vocês vão poder ou voltar o vídeo e assistir pra fazer a outra metade, ou então, vocês podem somente ir olhando o trabalho que nós já fizemos. Então, eu vou trabalhar agora a outra metade do motivo, tá? Que eu vou iniciar. Já vou explicar pra vocês como eu vou fazer. Esse meu trilho, tá? Eu vou fazer... Eu iniciei aqui com a metade, eu vou fazer um motivo completo e depois finalizo com outra metade, tá bem? Que é igualzinho, eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então, vamos dar início aqui ao motivo, tá? Agora, eu vou fazer a outra parte do motivo e vocês vão ter ele completinho pra poder fazer quantos vocês quiserem no trabalho de vocês. Começo aqui com seis quadradinhos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Seis quadradinhos e agora, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas, um quadradinho. Duas correntinhas, o segundo quadradinho. Duas correntinhas e aqui eu estou na metade da minha carreira. Trabalho o restante da carreira de forma espelhada. Inicio a próxima e retorno. Iniciei a carreira de número dez, já fiz o meu bloquinho de quatro pontos. E agora, eu vou repetir uma, duas correntinhas e vou fazer seis quadradinhos novamente, tá? Então, um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... E seis. Três... Depois dos meus seis quadradinhos, eu vou fazer sete pontos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Duas correntinhas e faço um quadradinho. Duas correntinhas, cheguei na metade da minha carreira. Vou trabalhar a outra metade de forma espelhada e já retorno. Iniciei a carreira de número onze, vou repetir seis quadradinhos. Então, um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. e três. Agora, eu faço dez pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Duas correntinhas e faço um quadradinho. Então, cheguei na metade da carreira, trabalho a outra metade de forma espelhada. Começo a próxima e retorno. Carreira de número doze agora, tá? Então, eu já tenho aqui o meu bloquinho e eu vou fazer agora três quadradinhos. Um, dois e três. Em seguida, dez pontos altos. Já tenho o primeiro, então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove e dez. Agora, eu faço um quadradinho. Então, faço duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Agora, sete pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntinhas, um quadradinho. Cheguei na metade da minha carreira. Vou concluir a carreira de forma espelhada, inicio a próxima e retorno. Carreira de número treze iniciada. Vou fazer aqui, depois dos meus quatro pontos altos, quatro quadradinhos. Um, dois, três e quatro. Agora, eu trabalho dez pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove e dez. Em seguida, eu vou fazer um quadradinho. E agora, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas e faço o meu quadradinho. Cheguei na metade da carreira. Trabalho a outra metade de forma espelhada. Começo a próxima e retorno. Carreira de número quatorze. Eu vou começar ela aqui. Já fiz os quatro pontos, né? Agora, eu vou fazer cinco quadradinhos. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Depois dos meus cinco quadradinhos, eu vou trabalhar dez pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, quatro, nove e dez. Faço duas correntinhas e um quadradinho. Duas correntinhas e aqui eu cheguei ao meio da minha carreira. Finalizo a carreira de forma espelhada, inicio a próxima e retorno. Comecei a minha carreira já, essa daqui é a minha carreira de número quinze, tá? Fiz os quatro pontos, agora eu vou fazer nove quadradinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Trabalho quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Aqui é o centro da minha carreira. Pra completar essa carreira, eu vou trabalhar aqui os meus nove quadradinhos, né? Trabalhando de forma espelhada. E essa é a metade do meu motivo. Pra próxima carreira, eu vou repetir aqui, ó, a minha carreira de número dois. Depois, a carreira de número três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Faço espacinho e começo a repetir, até eu atingir o comprimento desejado da minha peça. Eu sempre vou fazendo essas repetições, tá? Então, eu vou trabalhar, vou produzir a minha peça no tamanho que eu preciso e retorno com vocês. Bom, então, eu fui trabalhando a minha peça, tá? Eu comecei aqui com vocês, ó, fazendo a metade do motivo. Aí, eu fiz aqui o motivo completo, né? Fiz o meu segundo motivo completo. Fiz o meu terceiro motivo completo. E finalizei aqui, ó, com a metade do motivo, pra ficar igual lá na ponta, tá bom? Então, eu inicio e termino com a metade do motivo. Quer terminar com o motivo completo? Pode também, tá? Eu prefiro deixar as duas pontas iguais. Então, eu trabalhei dessa forma. Gente, quem quiser a peça mais larga, comece fazendo mais correntinhas e depois pode fazer um bloquinho com mais de quatro pontos, tá? Por exemplo, cinco, seis pontos de cada lado ou mais, ou até mais quadradinhos. Mas lembre que sempre tem que ter a mesma quantidade a mais de quadradinhos pra um lado e pro outro, pra peça não ficar com o desenho torto. Então, eu fiz aqui e confeccionei até a ter a medida que eu preciso. Façam do tamanho que vocês precisam a peça de vocês. Agora, nós vamos fazer o bico. Aqui pro meu bico, então, eu começo com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E mais três correntinhas, que é mais um ponto alto. Venho na minha terceira correntinha e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Dessa forma. Laço, pulo essa lateral de ponto, venho na seguinte e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Na lateral desse ponto que eu acabei de fazer, três pontos altos. Laço, pulo uma lateral de ponto, na próxima, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E na lateral do ponto, três pontos altos. Dois e três. Laço, pulo uma lateral de ponto, na próxima, um ponto alto. Vai ficando assim. É assim que eu vou fazer por toda a minha peça, tá? Eu sempre vou fazer um ponto alto, faço três correntinhas. E na lateral desse ponto, três pontos altos. Ó, daí eu trabalhei essa lateral de ponto. Pulo essa, venho na próxima. Quando estiver chegando lá no meu cantinho, eu retorno com vocês. Eu trabalhei todo o comprimento da minha peça, tá? Estou chegando aqui na ponta. Então, vocês lembram que lá no comecinho, eu fiz, ó, bem no cantinho e pulei uma lateral de ponto. Pra fazer no próximo. Aqui, eu não tenho como fazer isso, tá? Se eu for pular aqui a minha lateral, eu não vou ter o espaço de uma lateral aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Bem no pezinho do meu ponto. Eu vou pular o ponto, venho no pezinho do ponto e vou fazer aqui. Isso daqui vai depender do tamanho da peça que vocês estão trabalhando, tá? Vocês fizeram em outro tamanho, pode ser que vocês tenham outra configuração aqui no final. Ó, faço o meu motivinho. Laço. Agora, eu venho bem no topinho do ponto, que é pra ficar bem no cantinho, tá? Igual lá do outro lado. Vou pegar bem dentro da minha correntinha pra ficar bem certinho. Uma, duas, três. Faço três pontos na lateral. Agora, eu vou trabalhar na largura da minha peça. Então, aqui, no primeiro, eu vou pular um, dois, venho no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto, três correntinhas. Um. Dois. E três pontos. Agora, eu vou pular três pontos. Um, dois, três. Faço no quarto. Somente aqui no primeiro espacinho e lá no último, que eu vou pular só dois, tá? E vou seguir, ó. Três. Aí, faço três pontos. Um, dois. E três. Pulo três, ó. Um, dois, três. No quarto ponto. É assim que eu vou trabalhar. Então, quando eu estiver chegando lá no cantinho, eu vou pular só dois, pra ficar como eu fiz aqui. E vou dar a volta completa e a minha peça já vai estar pronta. Quem quiser, pode fazer uma segunda carreira aqui de acabamento, pra deixar um acabamento maior. Eu gosto de deixar assim, mais simples. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!